Nós temos o debate do porquê mudar e o que mudar, a urgência das coisas, intercomunicações, ele é captado pelo conjunto da sociedade, dos atores envolvidos dentro do Estado, de maneira, dentro do seu modelo mental. E o seu modelo mental, de não especialistas, ele envolve conhecimentos adquiridos no direito, na administração, na própria tecnologia, de outros setores, da sua realidade. E a gente tem tanta especificidade, mas eu sempre marco. Eu acho que a principal singularidade de regular telecomunicações é porque você já está regulando há algum tempo o que não precisa regular pela competição. Nós concebemos há 20 anos uma lei, o objetivo principal era fazer com que essa atividade econômica, que lá pelo artigo 21 da Constituição ainda é uma atribuição, uma missão do Estado, garantir que seja ofertada em todo o Brasil, nós criamos essa lei para chegar no estágio que a gente está hoje, em boa parte do Brasil, para boa parte da população, talvez não tanto territorialmente no Brasil, mas para boa parte da população, se chegou, de um jeito talvez diferente do que se imaginava, se chegou a uma situação de oferta competitiva, de alcance, sobretudo, da oferta de serviços, e aí a gente não sabe bem, não pensamos com antecedência, nós todos, Anatel, prestadores, não pensamos o que essa mudança significaria. Há uma abordagem que você fez aqui, Mário, esse diagnóstico de o que mudou, por que não tem volta, acho que foi bastante precisa, bastante precisa. Nós queríamos chegar em uma situação em que as concessionárias, e chegamos, em que as concessionárias dividem o mercado, competem em igualdade de condições, ou competiriam em igualdade de condições, chegamos, a concessão está pesada, mas não pensamos, não refletimos o suficiente sobre qual seria o novo modelo em que o Estado não teria que tutelar mais a criação da competição, não teria que tomar medidas assimétricas em função do fato de a empresa ser ou não ser concessionária. Então, o PGMC, me provocou no início da... O PGMC tem um pouco no início dessa resposta. A introdução do modelo de custos, o PGMC, são coisas que não dialogam com a realidade da regulamentação que foi construída a partir da privatização. Ou seja, nós temos que mudar todo o conjunto normativo, infralegal, em curto prazo, explicando isso externamente, adaptando processos internos na agência, sistemas, a relação com a prestadora, e fazendo isso reconhecendo que ainda há parte do Brasil em que, em função ainda da falta de competição, por falta de condições de competição, há uma necessidade de abordagem separada. Então, agora, esses mapas de gaps, enfim, ou, na nossa perspectiva lá, a classificação que a superintendente de competição faz para os municípios brasileiros e para os municípios maiores, há agora uma quebra interna, é o primeiro passo para isso. Então, a gente tem que separar quais são os Brasis e qual é a abordagem regulatória para cada Brasil. Então, para aquele Brasil em que reside boa parte da população, e é esse Brasil do primeiro estágio ali, Brasil de oferta de relativo baixo custo. A gente sempre não pode falar de baixo custo, porque construir rede sempre é muito caro, sempre envolve muitos milhões de reais. Mas, relativamente baixo custo e alta capacidade de consumo, esse mercado onde se estabeleceu a competição e que mora mais da metade da população brasileira, esse é um mercado que está sobre-regulado, claramente. O conjunto da regulamentação, a tradição de forma de intervenção da Anatel já não precisa ser revisitada para essa parte. E se a gente acha, como eu acho, que a concessão não é uma resposta para aquela parte mais externa, para aquelas regiões de alto custo e baixa demanda, qual é a abordagem? Qual é aquela que vai ser possível fazer com que os outros que nos acompanham, que nos criticam, os outros todos, a sociedade como um todo? Isso vai à imprensa especializada e à não especializada, vale para os órgãos de controle, vale para o Congresso. Nós temos de ser capazes, como setor, de expor uma estratégia, uma abordagem regulatória que faça sentido como resposta para as diversas situações de evolução, estágio de evolução que o Brasil se encontra hoje para telecomunicações, mostrando que todas elas, em algum momento do tempo, terão como objetivo final a construção de um ambiente onde haja, pelo menos, não competição de infraestrutura, uma diversidade de alternativas, diversidade mínima de ofertas para a população, ainda que seja necessário, como fez nos Estados Unidos, com o Lifeline agora, botando 10 dólares a mais ali para isso. Então, compartilhamento de infraestrutura passa por isso, sim, com certeza, definir quais são os critérios em que regiões do Brasil, passa, 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 sem dúvida nenhuma. Pensar, fechar com a interpretação do marco civil é fundamental, que nós estamos falando de diversidade de oferta, de uso de infraestrutura, você tem que, ao mesmo tempo, remunerar adequadamente a infraestrutura que foi, consumiu milhões ou bilhões para ser construída ali e precisa evoluir no tempo, com uma possibilidade de uso da infraestrutura que gere qualidade na oferta, gere satisfação em quem consome. Gente, ou seja, o modelo, revisar o modelo, o novo modelo, eu venho falando isso já há algum tempo. Realmente não é a revisão, exclusivamente, a revisão da concessão. Esse é um primeiro passo fundamental, que se não conseguirmos fazer nem isso, eu acho que o diagnóstico é consensual. O telefone fixo se tornou obsoleto. Você pode gastar 10 bilhões de reais nos próximos três anos para tentar universalizar o telefone fixo, mas você não vai universalizar o telefone fixo porque as pessoas não precisam mais do telefone fixo, da forma como ele está construído hoje. Então, nós estamos mantendo uma infraestrutura e mantendo um conjunto de obrigações que não fazem sentido algum para a sociedade brasileira ou para qualquer sociedade moderna. Então, isso é bastante evidente. Então, aquilo que eu trouxe como argumentos na análise da revisão da concessão para justificar isso, está baseado na interpretação que eu fiz, que eu tenho, que eu acho que é razoável, dos objetivos da lei geral, dos objetivos do atual marco, do que está previsto ali em termos de possibilidade de mudança, e do que é a constatação tecnológica de consumo, considerando o conjunto de plataformas, de serviços que já são ofertados no Brasil. Então, esse é parte da concessão, que, repito, como falei no último evento, não precisa de alteração legislativa, bom que tenha, porque dá segurança jurídica para todos, e a discussão de um projeto permitiu que outros pontos, como a discussão de alguns pontos da radiofrequência, fossem também levados em consideração, ajuda na evolução como um todo. Mas nós, rigorosamente, não tínhamos necessidade para remexer esse ponto do modelo e fazer uma alteração legislativa. Mas, já que há a participação, a atenção do Congresso e a atenção das autoridades em geral do Estado, enfim, é ótimo que se faça a transição de maneira definitiva. E que sejamos razoáveis com as valorações e com a forma de fechar essa parte da história de telecomunicações no Brasil. Essa parte importante, que foi um modelo que permitiu a transição acontecer de um monopólio estatal para um regime competitivo, ou amplamente competitivo privado. Então, pensar telecomunicações como atividade econômica e não como serviço público, fazer com que isso seja entendido em todas as nuances, por grande parte da sociedade, é um desafio do novo modelo. Não dá para você revisar o marco civil da internet, Mário, só atacando, indo direto no ponto, na discussão de como é que o fluxo do recurso funciona. Porque isso é uma discussão que pressupõe um acúmulo de informações de raciocínio que não é digerido por quem vai, eventualmente, se dispôr a pensar na revisão do marco civil. E toda uma construção que tem que ser feita didaticamente de por que isso, e sempre baseado, não esqueça, no resultado, o resultado é construir uma oferta de qualidade dos serviços essenciais, e a base é a banda larga fixa e móvel, mas o serviço, quando a gente fala de serviço hoje, envolve o uso da banda larga, e não só a oferta da banda larga em si. E isso é importante para a Anatel também. Para a Anatel, precisa decidir que agência reguladora ela quer ser. Ela quer ser agência reguladora de infraestrutura, exclusivamente, ou ela quer pensar e organizar o ecossistema da economia digital no que nem compete. E aí eu puxo a discussão institucional que eu trouxe na discussão do evento anterior também. Quer dizer, é fundamental. O que é agência reguladora? Eu estava lendo o Globo hoje e parece que continua, em função das discussões que já aconteceram em torno do projeto de lei lá do Senado, continua uma tentativa de organizar aspectos básicos de o que é agência reguladora que não são compatíveis com a nossa realidade setorial. Isso não foi levado à discussão no Senado ainda. Isso não foi levado à discussão adequadamente. E mexer no funcionamento da agência reguladora de telecomunicações, de forma a tornar o funcionamento semelhante às outras agências, significa um retrocesso para o nosso setor. Um largo retrocesso. Então, se faz sentido que o poder, a administração direta, gerencia a oferta de concessões para energia, para transportes, se isso faz sentido, é porque, na realidade... Bom, faz algum sentido naquele ponto de que a distribuição de compromissos do orçamento é uma atribuição, sim, da administração direta, do governo, não da agência reguladora técnica. Então, assim, se eu quero botar 10 bilhões disponíveis do orçamento em transporte e não botar em energia, isso é uma decisão política do governo eleito. Não é da agência reguladora. Os ministérios existem para isso, disputar entre si o bolo e alocar. Então, quando se imagina, eu vou definir um programa de concessões, e a minha prioridade, nesse programa de concessões, embora eu esteja trabalhando com todos os setores, vai ser rodovia ou ferrovia e não energia ou aeroporto, é isso que está por trás disso. O que fundamenta na cabeça de quem propõe é que ele se sente, a meu ver, corretamente legitimado como governo para definir como é que eu divido o bolo. Mas, num regime de competição, tirar do órgão técnico que acompanha uma decisão sobre entrada e saída de mercado, significa influenciar profundamente a forma como esse setor funciona. Tirar o poder de outorga, ou a decisão de como equalizar estruturalmente o mercado, nas diferentes brasis, esses do mapa aí, da agência reguladora, significa politizar uma discussão que não tem sentido no nosso setor. Então, o desafio do setor de telecomunicações é explicar a sua realidade mais amplamente para a classe política, para a imprensa, para que a discussão aconteça de forma adequada. Então, o que é a agência, quais são as funções básicas de uma agência reguladora técnica? O que a gente está tentando fazer, eu estou tentando produzir e institucionalizar essa lógica na agência, na sua relação com o Ministério Setorial, isso talvez não faça sentido para outros setores, mas acho que para a gente faz, é atualizar todo ano o estágio de competição, a classificação de cada região no Brasil, mas não só ali quantos ofertantes tem ou qual o tamanho da infraestrutura. Qualquer ação regulatória, seja definir a distribuição de frequências, primária ou secundária, se o projeto for aprovado, significa definir subsídios, definir até custeio, até custeio de licenciamento de estação, uma série de aplicações, a agência tem que ter, a cada ano, ou a cada dois anos, um diagnóstico setorial, e fala, olha, o que falta fazer, ou o que está funcionando ainda, abaixo de um desempenho minimamente satisfatório, é isso, aqui, o que é possível, com instrumentos regulatórios, avançar, é isso, se tiver alguma alteração legislativa, se aponte, se fundamente, e o que precisa de recurso público, é isso. Então, por exemplo, o orçamento da Anatel, que há muitos anos não contempla o orçamento do setor, ano que vem vai contemplar, ano que vem vai contemplar. Então, a gente vai fechando um diagnóstico setorial, para que o orçamento, encaminhado ao Ministério, se não foi possível encaminhar direto ao planejamento, leve em consideração os recursos que a agência precisa, para pagar salário e luz, água e ar-condicionado, mas o que o setor precisa para levar os serviços, de um jeito certo para todo o país. Então, o orçamento da Anatel, não é um orçamento da agência, é um orçamento setorial, precisa passar a ser feito, para a gente separar o que é a possibilidade de se desenvolver baseado na competição e o que precisa ser aportado adequadamente. Então, a forma de dialogar com o governo, a forma de dialogar com o Congresso, a maneira de apresentar o desempenho setorial, fundamental fixar de vez, esse conjunto de indicadores estratégicos retratam o desempenho. Se a gente perguntar aqui, o desempenho de telecomunicações é bom ou ruim? Em que aspectos? Vamos botar isso no papel adequado. Relatório de prestação de contas anual da agência, fundamentado em poucos e precisos indicadores de desempenho do setor. Para ficar claro, olha, aqui não está andando bem. O que a agência propõe que seja feito para o próximo ano, quando precisa de dinheiro, o que precisa de alterar em termos de lei, e o que depende da agência. De forma objetiva. Então, essa institucionalização da relação da agência com o governo, para que se possa consolidar, finalmente, depois de 20 anos de introdução desse modelo institucional, no setor de telecomunicações, de forma adequada, para que saia o Igor, saia o conselheiro da agência, saia o ministro, entre outros, e essa lógica seja conhecida para aqueles que entram ali, no dia a dia, e para o que os outros estão olhando de fora, essa institucionalização é fundamental para a agência. Então, mudar o novo modelo passa por isso também. Então, eu acho que o diagnóstico que os senhores fizeram aqui é preciso. Algumas coisas, para mim, são evidentes, são absolutamente inquestionáveis, em função da evolução tecnológica, em função da realidade estrutural e de competição. Outras coisas, aí o Mário entrou num foco diferente do foco dos representantes aqui, de concessionárias, puxando para um... Mas é aquilo, sim, tematicamente, eu acho que você pautou adequadamente, mas é... Vou referir, é além disso, porque hoje a discussão que as próprias prestadoras fazem com o Estado brasileiro é confuso em relação ao que compete ao Ministério, compete à agência, ao que tem que o governo ser envolvido, que o governo não tem que ser envolvido, não tem que entrar, isso precisa também ser consolidado em definitivo. Então, a agência sabe, e tem essa estratégia regulatória de, a partir de um diagnóstico, passados 20 anos da privatização, como está cada município do Brasil, ter uma base integrada de informação, disponível para as empresas, disponível para a sociedade, e que ajude a gente a consensar quais são as ações regulatórias. O que está errado da regulamentação tem que sair imediatamente, e tem que entrar uma abordagem. Não, a gente às vezes simplifica, uma abordagem mais leve, uma ideia de regulamentação, não é isso, é a abordagem correta, abordagem correta. Onde tem regulamentação desnecessária, vamos sair, relação da prestadora com o consumidor. Não dá para passar mais 3, 4 anos sem isso estar resolvido. Então, a relação da prestadora com o consumidor, precisa ser uma relação que aproveite os recursos e o conhecimento de base tecnológica que as prestadoras têm. Não é possível, a gente tem que ficar discutindo regras de atendimento telefônico no call center, quando quase toda a população brasileira tem um smartphone na mão. Não é razoável se perder. Então, graças a Deus, todas estão andando nesse sentido. O que a gente tem que estabelecer é um conjunto de incentivos na regulamentação que permite afastar obrigações a partir do ponto em que cada prestadora tem uma oferta de relacionamento pronta. Então, assim que você tiver 100% ou X% da sua demanda, da demanda dos consumidores para a sua empresa automatizado, ele podendo se resolver, não tem por que estabelecer regras de atendimento, regras de fatura, de atendimento de call center, não faz nenhum cabimento. Isso tudo é compreendido pela agência. Não é compreendido pela sociedade como um todo. É isso que a gente precisa trabalhar para evoluir. E eu acho que o caminho é, olha, a situação do setor atualmente é essa aqui. Qual é o horizonte de ação regulatória e de investimento e de, enfim, de relação com os ofertantes e os consumidores nos próximos anos. Atualizar isso a cada dois anos no máximo e manter um discurso coerente e próprio, evitando simplificações ou generalizações que não correspondem a uma realidade que é singular de telecomunicações. Nunca vai haver competição adequada como pode haver em telecomunicações para aeroporto, para rodovia, para ferrovia. Pode haver alguma substituição entre modais de transporte, talvez a energia passe por isso que a gente está passando hoje, daqui a alguns anos, pela capacidade de produção individualizada de energia. Pode ser. Pode ser que toda essa lógica bem construída de taxa de retorno e base de capital controlada centavo a centavo pela ANEEL e tem que sair da frente e a possibilidade de carregar energia gerada por cada unidade residencial desse país tenha que dar lugar para uma lógica de distribuição e de geração que hoje não leva em consideração essas possibilidades tecnológicas. Isso a gente está vivendo já. Talvez o recado que a gente consiga deixar agora sirva para, e a analogia com outros setores sirva para que a sociedade, a imprensa, o governo entenda o que é esse novo modelo de telecomunicações. O que é a era da internet? A gente tem que ter que ser capacidade de um modelo remunerar adequadamente os investimentos em infraestrutura e criar uma boa percepção de serviço por parte de quem consome. A gente ter, os diversos indicadores que são gerados globalmente para a comparação do Brasil, uma posição que o Brasil já faz jus, já teve muito investimento, já tem uma situação e que não está retratado. Então, em suma, eu sei que o meu tempo já estourou, mas eu acho que o recado é esse. Realizando o modelo, vai bem mesmo além da gente conseguir resolver esse problema óbvio, óbvio e imediato da concessão. Tem nenhum cabimento. Eu acho que isso aí é página, honestamente, eu acho que é página virada, embora não tenha sido ainda, porque não há quem possa, argumentar de forma racional pela continuidade de um contrato de concessão cujo objeto é o telefone fixo. Você pode até discutir o instituto da concessão para algumas regiões do Brasil, para outro serviço, e ver se dentro de um novo desenho da concessão tem alguém interessado em entrar no modelo. É outra história. Mas essa página, para mim, é virada. A gente tem que implementar isso, eu espero que a gente consiga fazer esse movimento até o final do ano, entrar em 2017, implementando, aprovando na agência a alteração da reglamentação que leve em conta esses outros aspectos. Isso está na agenda, tem uma boa parte dessas notificações normativas que estão previstas já na agenda, e boa parte está ficando para trás. Então, de vez em quando surge lá um conflito. Mas essa norma aqui do regulamento de 10 anos atrás, está valendo ou não está valendo? Será que isso aqui mudou ou não mudou? Esse troço, a gente precisa fazer o nosso dever de casa também e estamos fazendo. É isso. Muito bom. Obrigada.